Muita gente ainda não sabia da novidade, mas gostou. Eu acredito que vai ser mais rápido, né? Hoje mesmo eu fui lá em Aparecida, saí seis horas de casa e é agora que eu consegui chegar aqui no centro. Pode ser bom, né? Para a maioria das pessoas, ainda mais nos anos que a gente anda hoje em dia, tudo lotado, um calor insuportável. Pode ser que seja bom, depende do valor que vai pagar, se for pagar o mesmo preço. Tarsis trabalha no centro da cidade, vende carro e diz que se existisse um transporte público de qualidade e preço acessível, deixaria o carro na garagem. Porque acho que podia facilitar para a gente, né? Talvez seria uma economia a mais, né? Não corria tanto risco. Corria tanto risco. De cabeça para estacionar. Cabeça para estacionar, que isso é uma dureza, viu? Esse é um dos principais objetivos do City Bus 2.0, diminuir o número de veículos nas ruas de Goiânia. A meta é que 650 automóveis deixem de circular pela capital todos os dias. A opção dada pelo transporte público é este mini-ônibus, que é solicitado por aplicativo de celular. Ele pode ser baixado em aparelhos Android e iOS, e vai funcionar semelhante a aplicativos particulares de transporte. A diferença é que as rotas serão sempre a curta distância, e a viagem pode ser compartilhada com até 14 pessoas. Nós entendemos que hoje, para as curtas distâncias, há uma necessidade das pessoas em se deslocarem com mais conforto e mais segurança. Então, esse é um serviço por aplicativo, que a pessoa vai gastar menos tempo no seu deslocamento, e atendendo ao requisito de segurança. Os City Bus 2.0 começaram a circular nesta segunda-feira. Serão seis meses de testes, e a princípio os mini-ônibus vão atender a 11 bairros aqui da capital. Se tudo der certo, já existe um projeto para ser expandido também para a periferia e região metropolitana. Os bairros atendidos são Centro, Oeste, Marista, Bueno, Bela Vista, Serrinha, Nova Suíça, Jardim Goiás, Universitário e Aeroporto. O pagamento pode ser feito tanto em dinheiro quanto por cartão de crédito. Segundo a empresa responsável pelo City Bus 2.0, a intenção é oferecer um bom serviço e que o usuário não gaste tanto dinheiro. O valor inicial é R$ 2,50, mas a tarifa é variável de acordo com a utilização. Então, um deslocamento de mais ou menos 5 quilômetros vai custar entre R$ 7 e R$ 8,00 no máximo. É mais barato às curtas distâncias do que os aplicativos individuais. E ainda tiramos carro da rua. Kenia mora em um setor onde o City Bus ainda não atende e espera que logo a novidade chegue por lá. Eu quero que coloque na cidade toda para ficar melhor ainda para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.